Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Saudades que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vindo Faz a porra, olha o flash, mata-se em cara no trecho Eu quero ver, eu quero ver Sangue, eu quero ver Sangue, o que vai escorrer Sangue Mata, caralho, essa bola Ele dizia o flash, na minha mente eu tenho um flashback Tudo volta, é como um cashback Você pode dar zoom porque hoje você vai perder contra o flashback Tá entendendo a moleque, é como se fosse um black lá do play 2 Mas não tem Call of Duty, mesmo se você tivesse com um parceiro eu atirava nos dois Atirava nos dois, mas eu sou MC, pela minha rima não pro coach Se é o flashback, eu odeio o super herói Eu tô na vida real, tô mais para o flashbolt Te batia, eu nem sou o super cão E é por isso mesmo que é que você agita Sou tipo sabota, chama o criptocão Que você morreu pra criptonita Eu morri para criptonita Mas esse cão é um puta criptografado É um super cão, melhor amigo do homem Ele é o cachorro sem entender o cão errado Aí a minha rima tá ligado Porque minha rima é uma rima de impacto E quando eu fizer sucesso nessa pouca Invejança na minha porta vai falar que eu fiz pacto Fez pacto, e compacto, e compacto Pode pá que eu vou te explicar Você fez um pacto, só vou vender minha alma Quando eu virar num rap e eu mesmo puder comprar É por isso mesmo eu não vou te matar Você me entendeu metade? Você pode pá, mano, agora é o caderno Literatura marginal, vivendo nas ruas do inferno Vivendo nas ruas do inferno E eu vive nas ruas do inferno Mas eu já tô vestido, investido e bonito Você vai ter dinheiro pra comprar Sua alma, continua sendo vendido E aí? Tu quer esquentar, amigo? Você tá ligado? Então leia, burra Sua rima é burra Você é auto-vendido Você quer uma dica? Leia um auto-ajuda Eu não preciso de auto-ajuda Eu não sou Augusto Curry Tô fazendo as falhas de sangrar Quando eu faço rap Não precisa mesmo do seu Mary Eu não sou a Mary Monroe E é por isso mesmo, mano, que eu tô na dor Quisera o minha alma Tinha a morte e o rap O morte me deu preço O rap me deu valor Rap te deu valor Rap te deu preço Rap te deu preço Eu reconheço Rap me deu apreço E por esse motivo eu tô nesse espaço Pra transformar tudo que eu faço em algo espesso É tão imenso que eu faço Você pode ser a Carrie, só que eu sou o Curry Você tentou me bater como o McGregor Mas no máximo você virou o McFlurry McFlurry E é por isso mesmo, mano, que você é imbecil Não é que eu seja o McFlurry É porque hoje você pede o milkshake do Brasil Eu já te batei E é por isso mesmo Você sabe por que, meu mano, que você vai morrer? O rap me deu preço? Não, me deu uma pressa Porque eu corro e eu não tenho tempo pra perder Esse é o primeiro round, cara É a final, mano Vamos mandar energia pros moleques E por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do GOMES 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 1 a 0 E tudo que vai VOLTA Solta o grit, Biel E é, a parceira fortaleceu a tatuagem, certo? O campeão vai ter uma tatu Manda de Brasília, volta essa semana Aê, girar o campo alto, certo? Melhor energia Deixa eu mais puxar o grito do Bolsonaro aí Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzinho Sai Bolsonaro do butico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzinho Sai Bolsonaro do butico do Brasil Me deu preço, me deu pressa Deu valor, deixa eu te explicar E ele também deu um espectado onde eu rimei E fui espetacular Esclatei curricula E eu corri por lá Fiz coisas que nem sua cédula Podia modificar Podia modificar Não quero modificar Porque eu carrego no gene Isso no DNA Ou no meu DNA Como Kendrick Lamar Só que eu me sinto Hendrick As coisas eu vim tocar Hoje você vem cantar Por isso eu tô no seu bolso não Diferente é corda na guitarra Nunca no pescoço Você vem molecular Hoje eu vim modificar Vim ser inspiração Preciso menor Pro moldificar Pro moldificar Mas nunca para modificar Eu sou como algo E essas mentes eu vim me edificar Tipo no lugar Você tá entendendo só Corda no pescoço Aprendi a tocar essa porra com o gogó Ei Shiryu Você vem um com o gogó Mas ta igual o gogó que é só história triste É o diferente Fazendo a felicidade da plateia Em cima do beat Você é como a água Vim modificar Então em brasa Sou o Shiryu Você é a cachoeira Fizá A água voltar pra sua casa A água voltou pra minha casa Muito obrigado a quebrada Mas eu que pago a conta de água E nessa porra eu vim pagar minhas contas de mágoa Porque eu sei que elas são tantas Mas nem sempre são bastante Não é o Shiryu Porque eu vim chorar Mas eu to ligado que eu queria voltar como tudo era antes Tudo era antes O principiante Cê sabe porque meu mano que eu to na revolta Entendi com tudo que vai e volta Mas o tempo não volta Não sei se cê percebeu No passado eu sou batalha do museu No futuro do estudante O tempo volta quando o tempo mesmo não perdeu Quando o tempo mesmo não perdeu Cê disse que eu era gogo Só se eu for o Marcelo Mas vai tomar no cu por esse motivo a que eu não ramelo Sou sincero e prospero Como que o tempo não volta Se o relógio é meu o ponteiro vai girar do jeito que eu quero Terceiro! 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 E ae? Tem massagem! E o JP começa Os homens escondem Duas vezes Duas imas cinco vezes de cada Certo? E ae? Tem massagem! E o JP começa Os homens escondem duas vezes E ae? O JP começa veio, tá bom pra baixo! Geral, 23 001 см Judas Não vai vir, tá bom pra baixo! Não vai vir Pali Vai morrer ou vai matar? Uh! 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 De relógio ou de ódio e de ódio Eu vi que o tempo passaria e quem diria que minha reveria tinha se tornado tanto ódio Ou como o Big Bang é uma teoria Eu não sou o Sheldon, eu quero só o Shandow Enquanto eu tenho no meu pulso esse champion Mas na batalha eu vim para ser o champion Você vem pra ser o Jump'on? Eu tô na função Sabe por que que eu tô na lição? Cê tá tipo chorão e eu tipo champião A folhinha é sua, mas o freestyle é do campeão Sabe por que que essa aqui veio por correio? Quem vive de folhinha é formiga E o Gomes é o Lucas no seu formigueiro Lucas no meu formigueiro Eu sou como a formiga rainha Por esse motivo eu tô trampando o tempo inteiro Mas você que não tá vendo, eu tô voando Cê tá ligado que eu tô por um fio Eu sou como a barata e sou como a formiga Você só não voa porque ainda não descobriu Eu ainda não descobri A minhas perna me levou onde a Red Bull não foi E é por isso mesmo que eu tô rimando Cê é uma barata, mas nessa você deu boi Pode ser a formiga, então fica com a formiga E é por isso mesmo que eu espanto Que o que você carrega no preso da sua bunda Eu tô tipo a cigarra Porque eu carrego o peso que eu canto Então faz o seguinte Canta, canta, abre suas asas Continua cantando pra ninguém na praça Enquanto eu tô trampando e trago comida pra casa Cê tá ligado, eu sustento Não sou a cigarra e nem a formiga Eu sou o JP porque eu trabalho e canto ao mesmo tempo Não tem a metade da fama dos MC de SP Sabe por que que nós em praça? E eu faço o meu Nelt York Porque mesmo sem fama e sem rap Eu pago as contas da minha casa Fazendo rap Vencendo essas estatísticas Por isso mesmo que eu tô no preço Você começou igual vários aqui que começou Quando o Nelt York veio, pode voltar pro começo Eu já tô no começo Isso aqui é o meu checkpoint Isso eu reconheço E caso um dia eu me perder na caminhada Eu peço pra me lembrarem desse recomeço Eu já tive tanto tropeço Eu já tive tanto desgosto Que hoje eu pago a conta da minha casa Mas eu não faço o que é imposto Eu também não faço o que é imposto Cê sabe por que que cê tá de lá da linha E a mina que é minha vive de renda E eu nem falo da calcinha Você tá fudido Eu faço o meu Nelt York É o checkpoint Por isso que eu sou o MC Você é o checkpoint na estudante Bom que se hoje eu te matar Amanhã cê aparece aqui É, se eu aparecer aqui Esse calçadão vai tá vazio E por esse motivo só de terça O Poli tem motivo pra sorrir Por isso ele sorriu Cê não entendeu? Eu tá por um fio Porque eu vou chegando Te mostrando o zum 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 Se eu tiver aqui Amanhã não vai ser nada Porque em dia de semana Essa pô é só minha calça da comum Ué, aí cê não começou lá no começo Por isso mesmo que agora cê tropeçou Se amanhã não tiver ninguém Aí sim, você voltou no lugar que cê começou Amanhã pode não ser no jeito E é por isso mesmo que eu Oh só, 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 oh só Eu sou o Hip Hop sem hype sem fama Na drama, cê sabe por que tô na trama E se amanhã não tiver ninguém aqui, pode voltar Tô no busão, eu faço isso pela trama E aí família, eu tô ligado, aí, aí, aí Eu tô ligado que cês gritou pra caralho agora, mano Mas ei, eu tenho certeza que como eu acho vocês Também acho que os moleque merecem Então barulho de novo pros dois, aí família Aê, de verdade Não foi o que os moleques merecem Barulho pros caras É a hora mais importante, mano Consciência e vontade na hora de voltar Então por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do GOMES Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus Mas a voz do Caldeirão é a nossa voz A nossa voz foi a seguinte GOMES, campeão da Batalha dos Estudantes GOMES, campeão da Batalha dos Estudantes